O que é o esporte? Um lutador, um inimigo qualquer, para o chão. Então, você levou, está aqui o nosso hélio, que é um estúper de tomar, e nos dando. Então, aqui um lutador batendo. Qual a opinião comum das pessoas? Olha ali. Qual a opinião comum das pessoas? Olha ali, ele está muito bem, ele está batendo no olho. Será? Imagina, por exemplo, que você vai na rua e você vai um amigo seu apanhando de outro. O que você pode fazer com esse aqui? Chutar, você pode esfaquear, você pode usar uma garrafada, você pode fazer isso tudo. Ir para o chão, levar alguém para o chão e ir junto, não é uma coitada. Pode ser alguma. Você está arriscado por todas as outras pessoas que tomam a remota. E é tudo o que pode acontecer. Polícia, alguém jogar uma pedra muito para a cabeça. Daqui é o pé de jureiros. E é só uma pessoa de jureiros que vai apanhar em qualquer um pé próximo. As pessoas têm que parar de confundir a ideia de arte marcial ou esporte com defesa pessoal. São completamente diferentes. E mesmo os estilos de defesa pessoal, tem os muito bons, tá? E tem os que são muito ruins, eles vão te colocar em risco. Faça uma escolha inteligente, escolha um proponente. Abre a boca. É o mérito. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca. Abre a boca.